Autoriza o árbitro, bola em jogo, começa a decisão do Sérgio Pano 2018, hora de clássico da paz, vamos para os primeiros 45 minutos de jogo. Só que sai jogando errado a defesa do Rio Tabaiana, a bola já dentro da área, batida por um gol, em dois tempos faz a defesa o Andrade e fica com ela. Vai o Gustavo para a cobrança, levantamento vem, bola marcando o pênalti, testa para fora, Mundo! Agora ele volta atrás e dá o escanteio, o Ratinho vai para a cobrança, fechadinho, desveia o Jean! Espalma o goleiro do Sergipe, que lindo cruzamento do Ratinho! Vai colocar essa bola na área outra vez, fechada na segunda trave, Jean! Mudou a cobrança agora o Ratinho, botou mais fechada no segundo palma, Caíba cabeceou para baixo, o Jean fez uma grande defesa! Grande defesa e ele percebeu que o Jean estava atacando essa primeira bola! O cruzamento do Ratinho e agora de cabeça, Hugo para fora! É um Deus nos acuda, a bola aérea na zaga do Sergipe! O Itabaiana vai tendo chance atrás de chance! Bola ainda viva, sobrou, é para o Eduardo, bate e rebate! A batida do Grafite, defendeu o Jean, sobrou para fora! O Eduardo tinha a bola limpa! Um gol aberto! O Jean no chão! E autoriza o árbitro! Vamos para os 45 minutos finais! Vamos ver a bola na área agora, jogador do Sergipe no chão e o juiz dá pênalti! Pênalti para o Sergipe! Autoriza o árbitro, Nino Guerreiro! É ele contra o Andrade, partiu o Nino, para fora! Isolou o Nino Guerreiro! Mandou para muito longe! Ele fechou o olho e encheu o caneco! Recuperação do Macaíba na frente, é para o Douglas, bicicleta para fora! Bonito de ver a finalização do Douglas! 42 minutos, o fim do jogo se aproxima, Igor Alves, pé esquerdo no travessão! Vamos ver a sobra, bate e rebate, rasca a defesa do Sergipe! Que fim de jogo é esse? Se você rever, Igor Alves, no travessão! O trança do Igor Otávio! Já olha para o cronômetro, o Francisco Nascimento, lateral para o Itabaiana! E não há tempo para mais nada! Fim de jogo na Arena Batistão! O Sergipe é campeão sergipano de 2018! O Colorado pode tirar o grito da garganta, o jipão conquista o seu 35º título estadual da história! É festa alve, rubra e aracajú! Por satu abereich do o pão! O du spot! Espere! Perde o trini, quem está pronto! Espere!